Sandra, meu nome é Sandra Gente, e a Tati, minha amiga, que separou do marido? Ficou sabendo? Não, disse que o marido quebrou, aí eu falo Quebrou, acabou o amor, né? Ah, parece uma louca, né? Não, sério, o marido quebrou, ela não tava a fim de ficar casada com um homem pobre Deu um pé na bunda dele e ficou morando na casa que era só dela, né? Não, que eles moravam, mas era só dela, que ela herdou da família, parará Espetáculo de casa, nos jardins, rua Suécia Cheia de obra de arte, né? Aí, minha filha, o marido separou, o dinheiro começou a dar uma minguada Ela chamou o Marchand pra avaliar as obras de arte que ela tinha na casa Pra ver se vendia alguma, pra fazer caixa O Marchand falou pra ela que era tudo falso Tudo falso, tudo réplica Que disse que o marido, que tava num quebra, num quebra, num sei quantos anos Vinha vendendo todas as obras de arte dela na surdina Pra tentar salvar a empresa e não conseguiu, né? Quebrou e ainda por cima queimou todas as obras de arte da Tati Portinari, de Cavalcante, Terus, Guignard, tudo coisa de família Queimou tudo, deixou ela sem nada na parede Diz que só sobrou um Picasso, que tava emprestado pra uma exposição em Hanover Que com certeza é verdadeiro, senão não tinha o pegado nem emprestado, né? Concorda? Agora a Tati tá lá, em casa, deprimida, esperando o Picasso voltar pra resolver a vida, né? Quer dizer, o Picasso quadro, né? Porque o do marido, se aparecer na frente dela, ela corta fora e joga pro Rottweiler comer, né? Sandra, meu nome é Sandra